Alô, alô galerinha, Vilas Boas aí, José Caverna aqui ó, tá andando carro novo aí, carro chique aí ó, e aí o pessoal, mas para poder eu chegar lá, eu preciso que vocês dêem muito like, compartilhar, que José Caverna precisosa, está precisando muito de vocês, vários inscritos, vem fazendo um trabalho sério, e para isso acontecer, e eu sempre subir serra e descer serra, preciso que vocês compartilhem, falem para os seus amigos aí, que José Caverna pedra preciosa, agradece muito, esse vídeo é pequenininho, só para fazer esse pedido para vocês, um abraço, que Deus abençoe, fui!